Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui no Grink Tech Show, que é um evento de tecnologia e sustentabilidade para mostrar esse avião aqui. Esse aqui é o Gripen NG, um caça sueco, que vai compor a frota de caças da Força Aérea Brasileira. Esse avião é um avião monoposto, mas o Brasil vai ser o único país com a versão biposto. Vão ser oito aeronaves nessa versão aqui no Brasil. Isso vai ser montado aqui junto com a Suécia, feitos em conjunto com a Embraer. Eu estou aqui na frente do Gripen e essa peça aqui, na verdade, é uma maquete, é uma réplica. Porque esse avião ainda não está pronto e o protótipo ainda não começou a voar. Então, ainda tem todo o processo de desenvolvimento, mas já dá para a gente saber algumas coisas do projeto. Quem trouxe esse avião aqui na feira, na Grink 2018, foi a Força Aérea Brasileira. A gente já é parceiro da Força Aérea Brasileira de longa data, já fizemos vários vídeos juntos. E é claro que eu vou conversar um pouquinho com eles, para eles me explicarem mais sobre esse avião. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Dennis. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, muito prazer. Tranquilo, prazer. Coronel, me explica um pouquinho o que esse avião representa para a Força Aérea Brasileira e por que começou esse projeto já há tantos anos atrás. Ok, bom, o Gripen é uma aeronave de quinta geração, é o que há de mais moderno hoje operando no mundo. É uma necessidade que o Brasil tem para o recompletamento da sua frota. Aí vem para ajudar na defesa do espaço aéreo brasileiro, com uma autonomia incrível, uma velocidade incrível, uma integração de armamentos também excelente, atendendo aos pré-requisitos que foram exigidos no contrato. Entendi. Por isso que teve essa alteração de projeto, essa adaptação de projeto do Gripen original para esse que é o Nova Geração. Exatamente. A Suécia é um país pequeno, não exige uma autonomia tão grande para cruzar de um ponto a outro. Sim. E foi uma aeronave que teve, que sofreu uma adaptação, os pré-requisitos contratuais exigiram uma autonomia maior, para aquela tendência a todo território nacional. Então, um tanque de combustível maior, por consequência, uma autonomia maior também. Ele tem a capacidade de cruzar o Brasil? Ele tem a capacidade de cruzar o Brasil. Certo. Qual seriam os tipos de missão que esse avião seria aplicado? Porque eu acredito que ele venha para substituir os F-5, né? Pela sua característica, a Supersonic e tudo mais. O que o F-5 faz hoje e qual missão que esse daqui poderia fazer também? Esse avião vai cumprir todas as missões de defesa aérea. Vai cumprir missões arar e ar solo. Então, é uma aeronave completa, com todas as capacidades de uma aeronave de caça para ataque, para interceptação. Ou seja, vai vir para completar realmente as necessidades que a força aérea tem e para que se mantenha e se desenvolva todas as doutrinas, principalmente a doutrina de combate BVR, que é um combate além do alcance visual. E os F-5, eles serão substituídos ou não? Essa aeronave vem complementar essa frota? Inicialmente serão complementar. O Gripen vem complementar a frota. E no início, quantos aviões desses estarão voando? O primeiro protótipo deve voar em 2019, na Suécia. Os ensaios iniciais. E a ideia é que em 2021 seja entregue o primeiro ao Brasil. Coronel, essa parte de integração de tecnologia, dessa união entre Suécia e Brasil. O Brasil hoje tem tecnologia aeronáutica com a Embraer. Mas como é que está acontecendo essa união dos dois países aí? Olha, excelente sua pergunta. Porque um grande diferencial nesse contrato foi a transferência tecnológica. O Brasil tem experiência em outros momentos da história da aviação, de transferência tecnológica. Eu cito o Chavante nos anos 70. O AMX, nos anos 80, que trouxe para a gente um know-how fortíssimo. Essa transferência tecnológica foi importante para que a Embraer se tornasse a terceira, o terceiro maior fornecedor de aeronaves do mundo. Então, isso é um diferencial na aquisição do Gripen, essa transferência tecnológica. Então, sem contar no investimento que a SAB vai fazer no Brasil, são mais de 150 milhões de dólares em São Bernardo do Campo. Entendi. E isso vem da Suécia, é um investimento externo, né? É um investimento externo, né? Tudo isso já no pacote de aquisição da aeronave, das 36 aeronaves que vão equipar a Força Aérea Brasileira. Eu acho muito importante dizer, assim, primeiro, da necessidade de um país como o Brasil ter aviões de alta tecnologia como esse. E o investimento. Primeiro, o investimento da Suécia, que vai acontecer no Brasil, e vai ter um retorno de 200% para o país desse investimento que vem de fora. Vai ser criada uma nova fábrica em São Bernardo do Campo, a SAM, que é a SAB, a Aeronáutica, a Montagens. Quer dizer, isso vai movimentar toda a economia ali da região. Então, não é só o avião em si, a Força Aérea em si, mas sim tudo que representa o retorno. O retorno econômico, exatamente. Isso é muito importante. Isso é importante que se saiba. E é importante também mostrar a tecnologia atual da Força Aérea, que, querendo ou não, já está um pouco ultrapassada e tem a necessidade de trazer uma tecnologia. De uma aeronave que garanta a soberania do espaço aéreo, exatamente. De quando que é o F-5, por exemplo? O F-5 já é uma aeronave antiga. É uma aeronave antiga, é uma aeronave bastante antiga. E já foi modernizada, uma aeronave que atende hoje o que a gente precisa, permite que a doutrina do combate BVR seja treinada, seja implementada. Mas é uma aeronave que necessita de... Existe a necessidade de atualização, de substituição. Então, por isso que está vindo esse projeto. E já é um projeto de mais de 20 anos que está se conversando. Exatamente. O pessoal acha que isso começou recentemente. Não, já é uma coisa que está sendo estruturada ao longo desses anos. É importante a gente frisar também que essa aeronave, os sistemas de armamento são todos integrados. Então, ela vai ter uma diversidade enorme de possibilidades de uso de armamento. e essa aeronave vai conversar com o Eco 99. O Eco 99, só para o pessoal saber... Aquele 145 tem aquele radar, né? Então, essa comunicação entre esse avião e o... Essa comunicação eletrônica. O tempo todo ele se comunicando eletronicamente. Entendi. E essa troca de informações táticas. Eu vi uma característica diferente desse avião, que é essa asa que tem na frente. Por que ela... O que é essa asinha, exatamente? Essa asa é o Canar. Então, as aeronaves com asa em delta, elas não têm aileron. Elas têm uma superfície chamada elevon. E esse Canar permite que a aeronave faça manobras, que o piloto manobre com mais efetividade, imprimindo uma carga G maior. Entendi. Então, ele ajuda como se fosse um profundor também. Tem mais ou menos essa ideia. E ele pode ser reabastecido em voo, porque eu vi que tem o probe ali também. Ele tem um probe de reabastecimento em voo. Além de ser uma aeronave com autonomia muito grande, com alcance de mais de 4 mil quilômetros, é uma aeronave que te permite fazer reabastecimento em voo, tornando essa capacidade, essa autonomia infinita. Sim, com certeza. Você já viu aqueles vídeos de abastecimento em voo de aeronaves? Então, essa aqui com certeza tem essa característica. Coronel, eu quero ver o cockpit agora. Vamos lá. Tá, vou entrar no cockpit então. Muito bem. Legal, Coronel. Bom, apesar de ser uma maquete, o painel vai ser exatamente isso daqui, certo? Vai ser esse super MFD aí. É gigante o MFD aqui. Última tecnologia de aviação. Me conta um pouquinho da parte operacional dele. Você estava me falando que o piloto pode fazer toda a operação sem tirar a mão. Sem tirar as mãos dos comandos. Toda a integração, toda a operação da aeronave, ele vai poder fazer sem tirar as mãos dos comandos, porque está tudo ao alcance das mãos. Está tudo aqui, né? Seleção de armamento, lançamento de armamento, seleção de funções do painel, algumas funções do painel. Então, tudo isso sem tirar as mãos dos comandos, que é muito interessante no momento de combate. Acho que é interessante que o painel do Super Tucano, por exemplo, já é um painel de última tecnologia, né? E esse aqui já é acima, né? Já supera aquilo que eu vi no Tucano. É muito legal. Agora, como esse avião ainda está em desenvolvimento, não necessariamente o que está exatamente aqui vai ser assim. Pode ter algumas alterações, né? Pode haver variação. Ainda não existe um manual de operação do avião, então os pilotos ainda estão... Os pilotos, eles fazem parte desse desenvolvimento também, né? Nós já temos pilotos treinando na Suécia. Na Suécia. Então, assim, todo o desenvolvimento de uma aeronave é feito em conjunto. Em conjunto com os pilotos que estão envolvidos na operação, nos fabricantes. É a mesma coisa que está acontecendo com o KC-390. A Força Aérea está 100% junto ali com a Embraer no desenvolvimento daquilo, né? Para o piloto não ter necessidade de olhar para o painel aqui e ter as informações, velocidade, altitude, atitude do avião, tem aqui o Head-Up Display, né? Que já é muito comum aí nos caças, então é onde ele vai... Ele consegue olhar para fora enquanto ele está voando e já ter essas informações ao mesmo tempo. Na frente dele. Além disso, a sua aeronave vai ser equipada também com o HMD, que é aquele Helmet Mounted Display. São as informações montadas do capacete e ele vai poder enxergar através de um display e na frente dos seus olhos. Entendi. Quer dizer, ele não precisa nem ficar olhando só aqui. Qualquer lado que ele olhar, ele tem as informações. Ele tem as informações essenciais para o voo. Questão de velocidade. Ele é supersônico, né? Embraer é supersônica. Ele voa sem armamento. Ele consegue montar uma velocidade de cruzeiro de Mach 2. Mach 2. Duas vezes a velocidade do som. E com o armamento ele chega a 1.2. Que ainda é supersônico. Supersônico ainda. E o teto operacional dele? Aí vai depender dos ensaios, né? É uma aeronave que ainda está em desenvolvimento. As cartas de performance ainda vão ser desenvolvidas. Sim. Especificamente para essa aeronave que está sendo desenvolvida especialmente para o Brasil. Bom, esse aqui então foi uma breve passagem. Espero que vocês tenham curtido. Coronel, obrigado por mostrar esse caça para a gente. E acho que mostrar essa última tecnologia vai pelo menos um like aí no vídeo. Se você sabe mais informações sobre esse avião, joga aí nos comentários. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.